Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Ale, abrindo mais um vídeo pra você, às 6h45 da manhã, nesse dia 6 de novembro de 2024, e nesse episódio vamos aqui refutar mais uma mentira dessa pseudo-ciência Star Trek. Então se você for terraplanista, clique no like pra me ajudar e vem comigo, vamos lá. Se liga só nessa notícia aqui galera, nessa matéria. A SpaceX lança o primeiro satélite de madeira do mundo, feito por japoneses. Satélite de madeira. Não, assista o vídeo até o final pra você entender. Daí tá aqui o cara cerrando ali uma prancha ali, um compensado, pra construir o satélite, cara. Não, isso é muito piado, velho. Meu Deus do céu. O primeiro satélite de madeira do mundo, construído por pesquisadores japoneses, foi lançado ao espaço nesta terça-feira. Chamado de Lignosat, ou satélite desenvolvido pela Universidade de Kyoto e pela construtora Sumitomo Forestry, foi lançado para o espaço, para a Estação Espacial Internacional, em uma missão do SpaceX, do bilionário Elon Musk. Posteriormente será lançado em órbita a cerca de 400 quilômetros acima da Terra. Guarde essa informação aqui, 400 quilômetros acima da Terra, beleza? E daí, nomeado em homenagem à palavra latina para madeira, o Lignosat do tamanho da palma da mão tem a tarefa de demonstrar o potencial cósmico do material renovável na exploração do espaço. Mas, se você acha que satélite de madeira, satélite é absurdo, de madeira é pior ainda. Mas olha isso aqui agora. Não, olha isso. Como madeira, um material que podemos produzir por nós mesmos, seremos capazes de construir casas, viver e trabalhar no espaço para sempre. Disse Takau Dói, um astronauta que voou no ônibus espacial e estuda atividades espaciais humanas pela Universidade de Kyoto. Ah, Jack Chan, seu vagabundo. Olha aí, a gente dá risada, mas é o sistema aí, a gente do sistema aí. Estão em tudo que é lugar. Pois é, só tem a cara de bom velhinho. Com um plano de 50 anos de plantar árvores e construir casas de madeira na Lua e em Marte. Meu Deus. Eu tenho que ler isso, cara, em pleno século XXI, cara, 2024. Eu tenho que estar lendo isso, cara. Nossa, cara, o que eles fizeram com a ciência, velho? A equipe de Dói decidiu desenvolver um satélite de madeira certificado pela NASA. Nossa, nossa, certificado pela NASA, para provar que o material tem qualidade espacial. Daí o argumento, os aviões do início dos anos 1900 eram feitos de madeira. Disse o professor de ciências florestais da Universidade de Kyoto, Koji Murata. Um satélite de madeira também deve ser viável. Ah, tem que dar um prêmio para esse cara aqui, pela lógica, né? O argumento dele é tão bom, tão bom, que até hoje os caras estão usando madeira para construir avião. Você nunca andou num avião de madeira, não? Num Boeing de madeira? Nunca? Pô, meu, pô, baita legal, velho. A madeira é mais durável no espaço do que na Terra, porque não há água ou oxigênio que possam apodrecê-la ou inflamá-la, acrescentou Murata. A gente já vai ver isso aí. Um satélite de madeira também minimiza o impacto ambiental no final de sua vida útil, dizem os pesquisadores. Satélites desativados devem reentrar na atmosfera para que não se tornem detritos espaciais. Os satélites convencionais de madeira criam partículas de óxido de alumínio durante a reentrada, mas os de madeira simplesmente queimariam com menos poluição, disse DOI. Satélites de metal podem ser banidos no futuro, afirmou. Se pudermos provar que o nosso primeiro satélite de madeira funciona, queremos lançá-lo para a SpaceX de Elon Musk. Daí está aí esse cubo mágico de madeira aí, ó. Mágico mesmo, né? Então é o seguinte, meus amigos, para quem acredita aí nessas paradas de Star Trek, eles dizem que a suposta ISS está na termosfera, 400 quilômetros de altura, né? 408 e tal, né? E a camada, no globo, é a camada atmosférica mais energética que existe, cara, né? A temperatura dela é altíssima, olha só. Na termosfera, a temperatura volta a aumentar com altitude e rapidamente. Ela atinge, em média, 1.500 graus. 1.500 graus. Sua espessura varia entre 350 e 800. Então, a suposta ISS está no meio desse caminho aí, ó, essa altitude. Mas pode chegar a apenas 80 quilômetros, né? Dependendo da atividade solar. O modelo do globo aí, se tem uma explosão solar, né? Como eles dizem, ela aumenta o seu tamanho. Então, ela começa numa altitude menor, porque ela aumentou a espessura. Então, em vez de começar em 350, ela pode começar a 80 quilômetros de altura, de altitude. Dependendo da atividade solar. Quando essa diminui de intensidade, a espessura da termosfera diminui também, né? Então, 1.500 graus, tá? Cara, isso é uma temperatura absurda. Para você ter ideia aí, o alumínio, cara, aeronáutico, ele se liquefaz, né? Derrete a 800 graus. 800 graus. Beleza. Então, meus amigos, só para ficar mais didático, tá? Para a galera nova aí da Terra Plana entender, é o seguinte, ó. Então, aqui está o satélite de madeira. Vamos deixar ele aqui um pouquinho, só para dar uma explicação aqui. Então, segundo eles, por que o globo esquenta? Por que tem verão no globo? Só para simplificar. Porque a radiação eletromagnética, ó, a radiação eletromagnética, né? Expelida, né? Do Sol, né? O que vai acontecer? Quando ela colide com os átomos, as moléculas, as partículas, né? Da própria atmosfera, que constitui a atmosfera, né? Oxigênio, água. Elas vão começar a vibrar, né? E isso vai gerar calor. Certo? Então, para gerar calor, tem que ter átomo, meu amigo. Tem que ter átomo. Certo? Tem que ter matéria. Beleza? Tem que ter matéria. Aguarde essa informação. Para o Sol gerar calor, o objeto ou o lugar tem que ter matéria. Certo? Do que é feito o satélite de madeira aqui? É de matéria, né? No caso, madeira, celulosa ali e tal, parafusinhos, uns pedacinhos de metal e tal. Não é isso? Mas 98% dele é madeira. E madeira é feita do quê? Pois é, de matéria, né? De átomos. Agora, se liga só. Você acha que a radiação eletromagnética, eletromagnética provinda do Sol não vai excitar os elétrons que constituem essa matéria aí desse cubo de madeira? Vou repetir de novo, hein? Será mesmo que a radiação eletromagnética provinda do Sol não vai movimentar, excitar ali, energizar os elétrons que se encontram nos átomos que constituem essa matéria aí que foi feita, essa caixinha aí, a própria madeira? É óbvio, né? Tudo que é matéria é energizado, cara, por radiação eletromagnética, no momento que colide ali. Pois é, tá? E dizer que, sinceramente, cara, na teoria deles aí, o espaço é super inóspito, é radiação pura, tá? Radiação cósmica, partículas assassinas, essa caixinha teria que ser de puro chumbo. Para assegurar os componentes eletrônicos ali de dentro. Então, meus amigos, se tem matéria, esquenta. Se tem matéria, esquenta. Matéria presente, né? Que constitui a atmosfera. Esquenta por quê? Porque tem matéria, partículas, moléculas. E aqui? Pois é, esquenta também, porque ele é feito de matéria. Para resumir. Esse cara, brincadeira, cara. E outra coisa, né? Toda essa... Se o cara vai cortar um graveto em casa, o Ibama vem e te prende, cara. Né? Essa turminha aí que... Nossa, adora proteger pau. Desculpa aí a palavra. Mas, pô, velho. E daí esses aqui vão cortar um monte de árvores aí para fazer essas bugigangas aí. Querem fazer casa de madeira na lua. Poxa vida, cara. E daí cadê os protetores aí dos gravetos? Cadê os protetores de gravetos? De árvores aí. Não falam nada, né? É brincadeira. Tá bom, meus queridos? Então, esse aí tá mais refutado, cara. Pelo amor de Deus. Achar que uma plaquinha de madeira protege de radiação os componentes ali de dentro, ali, cara. Componentes eletrônicos. Não é brincadeira. Então, meus queridos. Essa aí é a pseudociência Star Trek. Pseudagem pura. Então, se você gostou do vídeo aí, né? Sirva. De repente você possa enviar para alguém aí para acordar, né? Então, se você conhece alguém que mereça despertar aí, pelo menos, ficar com uma fuga atrás da orelha, envia o nosso material aí, nossos vídeos, para essas pessoas que vocês gostam aí. Então, fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E você sabe, né? A Terra segue plana desde a criação. E a Nase e suas concubinas mentem. Falemos, queridos. E até o próximo vídeo. Fui. E a Nase e suas concubinas mentem.